Me diz você aí, aonde tá esse indivíduo aí, ó? Aonde tá? Porque dos mestres que passamos aí nessas escolas aí, não encontramos os mesmos, né? Aonde está, né? Pra muitos que não tiveram nenhum vislumbre desse estado de ser, que ele é intocado pelo medo, pela preocupação excessiva consigo mesmo, pelo cálculo autocentrado, esse estado de ser aí que tá conectado com tudo, que quebra inclusive a ilusão de tempo, espaço, a dualidade, tudo isso acaba soando como viagem, como delírio, né? Não sei o teu caso aí, em que idade que você teve a tua experiência, mas eu fui ter a primeira experiência disso aos 24 anos de idade. São duas décadas e meia de total desconhecimento de que isso existe. Esses dias mesmo aí, um confrade colocou lá nos comentários do nosso áudio, que a primeira vez que ouviu falar sobre isso, ouviu falar, hein? Foi através do budismo e através do Cristina Murti. Ele até brinca aqui pra ele, é como o caviar, ele sabe que existe, mas nunca experimentou. Como todo mundo desconhece isso, ter uma estrutura que é dominada por medo e pela ausência de amor, e ausência de real conexão, e que tem que simular que existe, que não tem medo e que tem essa real conexão, isso se torna natural na visão do comportamento humano na sociedade, porque eles desconhecem que existe essa realidade. Então, você não tem nenhuma informação, em nenhum período da sua vida sobre isso. Só depois que você tem uma experiência disso, que você vai tentar entender o que é isso, aí começa toda essa correria aí, né? Então, não tem a possibilidade de ter isso, porque não existe uma cultura voltada pra isso. Não tem uma educação voltada pra isso, não tem informação nenhuma, os próprios professores desconhecem isso. Ao contrário, né? O que a gente tem aí é uma cultura que, desde a mais tenra idade, ela é voltada pro medo, pra imputar medo na criança, no adolescente, no adulto. É uma cultura que cria também a ilusão do apego, dos ciúmes, da posse, do sentimento de posse, né? Como sendo amor, né, cara? Essa coisa romântica que é colocada aí, né? Essa paixão aí que é violenta em si mesmo, né? E violenta e imatura. Então, como não tem uma cultura voltada pra isso, o que a gente vê, e por ver repetidamente, passa a ser normal, é esse estado dessa consciência ordinária, completamente ignorante desse estado superior de consciência, né? Essa consciência humana é dominada pelo medo, por bestialidades e brutalidades que a gente vê todo dia, nesse cotidiano nosso. Não, o que é tido por normal aí, por politicamente correto, a gente já viu que não tem nada de normal e nada de politicamente correto, né, cara? É totalmente às vezes. Mas pra o cara chegar nessa percepção e enxergar que tudo isso aí tá fora do lugar, que isso aí não é o viver real, tem que passar, porque a gente passou, né, cara? Tem que passar aí por essa desilusão, cara, de tudo, do viver, de como que é a sociedade, da estrutura, senão não enxerga isso. Porque ele vai agarrar um cipó, vai agarrar o outro, ele vai começar a se agarrar alguma coisa que ele acha que é plausível, que é bela, que traz algum significado, e achar que aquilo lá é o viver real, mas não é, cara. Enquanto você não cansar de tudo, não ver a mesmice de tudo, a debilidade de tudo, você não vai chegar aqui, cara. Você sempre vai achar um lugarzinho que é lindo, belo. Então, como a sociedade não apresenta uma cultura pra um desenvolvimento da consciência ao ponto de ela não ser tocada pelo medo, pelo cálculo autocentrado, que isso acaba sendo tirado como algo de delírio, algo do campo do misticismo. Isso que acaba sendo uma condução extremamente rara, né? Pra você ter uma ideia, nos estudos mais sérios sobre esse mais elevado estado de consciência, esse estado de consciência não tocado pelo medo, nos últimos 300 anos da história humana, foi registrado pelo menos 14 casos inegáveis, completo e permanente. 14 em 300 anos, vai vendo. E muitos outros casos que nem o nosso. Foi algo assim, parcial, temporário. E a maioria desses casos pra trás do século passado. Nos dias atuais, você não tem a comprovação de um indivíduo que vive nesse estado. Porque ao seu cantinho, o seu mundinho particular ali vai falar, não, essa aqui é a minha vida. Sem essa vivência aí, o medo principal, que é o medo da morte, vai ficar acompanhando o indivíduo o tempo todo. Porque ele não vai ter uma percepção da imortalidade. Da imortalidade de si. Isso não vai entrar nunca numa realidade pro indivíduo. Mesmo que o indivíduo se dedique ao mais prolongado estudo da vida de homens e mulheres que passaram por essa vivência, ele não vai conseguir saber o que é esse estado incondicionado de ser. Ele não vai ter a mínima ideia. Ou melhor, ele vai ficar só na ideia. Ele não vai saborear isso como uma realidade. E aí é óbvio, não vai instalar essa ansiedade perene que a gente carrega. Todo aquele que tem essa vivência, tudo se mostra muito pequeno diante daquilo. Tudo se mostra muito ilusório diante daquilo. Então, é óbvio você saber que existe um real e você está ali circundado e inserido dentro de uma percepção irreal, é óbvio que vai causar essa ansiedade que a gente vem colocando nesses áudios. Pra você ver, né, 300 anos, né, cara? 14 casos. Pra você ver que é uma agulha no palheiro. Entendeu? Isso aí acontece, né, cara? Não é causado. Se fosse causado e tivesse alguma forma de isso se manifestar, né, já que nem você falou, já teria vários iluminados aí, vários despertos aí, vários com com a estrutura colapsada. Você está entendendo em um mundo, seria outro, né? Pra você ver como que é. Esse negócio acontece, né, cara? E não tem nada mítico nisso. Isso aí, acho que é dentro do é dentro do corpo mesmo, cara. É a depuração das células cerebrais. Eu acho que é um alinhamento do corpo, cara. Que acontece isso aí e bufe. E acontece. Pode ser, né? Tchau, 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 tchau.